Um animal selvagem que é o terror das grandes plantações, os javalis, vieram de outro país e se tornaram um problema em boa parte do Brasil. Além de destruir as lavouras, os animais ameaçam outras espécies. A situação é tão grave que a caça ao javali foi liberada pelo governo. Uma região famosa pelas plantações de milho, ameaçada pela presença de um animal selvagem. Como o bicho, ele estaga mais do que come. Ele tira, né? Então, 10% ele come. Vai pra cara! As marcas dos javalis estão por toda a parte em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Aqui nesta fazenda, o animal passou antes do maquinário de colheita e destruiu quase tudo. Ah, eu já tô reduzindo o plantio de milho, que eu não consigo, não tem mais jeito, sabe? Nesta outra propriedade, a plantação de sorgo, grão utilizado para a alimentação animal, foi uma tentativa de minimizar os prejuízos do ano passado com o milho. Mas a tática não deu certo. Geralmente, o javali, ele sai de reservas, mata fechada como esta e vai direto para a plantação. Aqui nesta propriedade, a gente consegue perceber bem a atuação do bicho. Olha só, todo este clarão que a gente consegue ver na plantação de sorgo, foi provocado pelo ataque do animal. A responsável técnica pela produção já não sabe o que fazer. Quase 10% da área já foi destruída pelo javali, que a gente não vai colher. Dessa área plantada aqui de 35 hectares. Não compensa nem passar o maquinário aqui? Não, numa área como essa que a gente tá, não compensa. O javali é originário da Europa, Ásia e Norte da África. Na década de 60, o animal foi trazido para a região sul do Brasil. O objetivo era comercializar a carne do animal. Sem predadores naturais, eles logo se espalharam por todo o país. Vários fugiram do cativeiro e cruzaram com outras espécies de porcos selvagens e também com o porco doméstico, dando origem ao javaporco. Como se reproduzem muito rapidamente, um grupo de 50 javaporcos se transforma em 900 após 4 anos. Estes animais andam em bandos e costumam ter comportamento agressivo. De dia, de noite, a hora que ele estiver andando, ele ataca. Às vezes, tá passando e ele vem em cima mesmo. Já deu um corridão em você assim? Já, já deu um corridão já. Com as três vezes, já deu um corridão já. Estes especialistas percorrem o estado para monitorar os javalis. Eles analisaram a área e ficaram surpresos com o que descobriram. Aqui é o que restou de um córrego, né? Sim. Na realidade, o córrego ainda está passando, né? As nascentes estão um pouco mais acima. Só que eles vêm aqui e usam isso de banhado, né? Para ficar tomando banho de lama durante o dia. E chafurdam, ficam deixando fluídos, contaminam, vão assoreando. E o pisoteio também causa uma série de problemas na parte de regeneração de plantas. Eles vão marcando território também com a lama. E nos casos mais próximos a nascentes, eles chegam a assorear tanto que até secam várias nascentes. É um grande dano ambiental que nós temos aí. Pelo caminho, o barro que pinta o pé das árvores com essa coloração mais acinzentada, revela que o animal passou por aqui recentemente. Diante de tantos problemas causados pelo javali, em 2013, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, autorizou o abate do animal em quase todo o território nacional. O Pantanal é uma exceção. A caça ou manejo, como chamam os biólogos, foi liberada como alternativa para evitar a destruição do meio ambiente, já que os javalis se transformaram em praga. Mas o caçador de javalis precisa seguir regras rígidas. Fazer um cadastro no IBAMA, prestar contas periodicamente, ter a autorização do dono da fazenda e ter as armas registradas no exército. Depois do abate, o comércio e o transporte dos animais são proibidos. Fazer o manejo em desacordo com as regras estabelecidas é um motivo de infração ambiental. É passível de punição com multa. O Domingo Espetacular já mostrou a ação de estudiosos e caçadores para tentar conter os estragos provocados pelo javali no país todo. Em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo, acompanhamos uma caçada numa grande plantação. Tudo pronto. Vamos seguir? Vamos, vamos aí. Vamos embora que agora é hora do controle. É isso aí. Os caçadores até se reúnem para um churrasco com carne de javali. Eles não podem vender a carne, mas podem consumir. Nas redondezas das plantações de São Gabriel do Oeste, nos deparamos com esta estrutura que mais parece um acampamento improvisado. Na verdade, um local montado pelos caçadores para o abate. Então o caçador, o manejador, ele identifica o local em que o animal está saindo da floresta, está saindo do cerrado e entrando na plantação. E coloca algum tipo de atrativo para que ele possa, posteriormente, ou montar uma armadilha, uma gaiola para estar fazendo a captura desses animais, ou fazer o abate direto dos animais. Quatro anos depois do manejo, ou seja, da caça liberada, pouca coisa mudou. A população de javalis ou javaporcos só cresce. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o animal está presente em 70 dos 79 municípios do estado. Ao longo desses últimos anos, o IBAMA registrou o abate de 1.400 animais no estado. A maior preocupação de ambientalistas é com outras espécies de porco e selvagens que fazem parte da fauna brasileira. As pessoas não caçam só a carne de javali, elas acabam caçando os animais silvestres. Nós temos duas espécies de porco do mato aqui, que é o cateto e o queixada. E os caçadores, às vezes, eles não sabem fazer essa diferença. Ou, às vezes, até sabem, mas não querem fazer e acabam, infelizmente, caçando espécies nativas também, que é um crime ambiental e muito grave. Acompanhamos o trabalho de quem faz o manejo credenciado pelo IBAMA. Agora são 10 horas da noite, nós estamos em uma fazenda também bastante afetada pela presença do javali e a nossa missão é tentar encontrar o animal. O Jefferson, agora à noite, é mais fácil de ver o bicho? É mais fácil, é o horário que ele sai para se alimentar. O hábito dele é revirar a palha do milho para poder buscar seu alimento e comer o milho que ficou no chão. Jefferson, além de pesquisador do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, é também atirador profissional e um dos colaboradores do IBAMA no manejo do animal. Seguimos por toda a madrugada e, de repente, o movimento suspeito chama a atenção. É um javali. Partimos em disparada para tentar ver de perto o animal, mas logo ele consegue fugir. Mais à frente, outros javalis surgem e tem início uma nova perseguição. O caçador consegue atingir o bicho. As imagens não mostram com clareza, mas dois javalis machos e adultos foram abatidos. Um número ainda muito pequeno, perto dos milhares que ainda se refugiam pelas matas à espera de mais alimento. É um trabalho voluntário. Mesmo enfrentando um certo preconceito da sociedade hoje, eles estão fazendo um grande trabalho para a fauna do Brasil. Se o manejo não está sendo o suficiente para conter o avanço dos javalis, o que fazer? O biólogo da Universidade de São Paulo propõe um novo método, a castração de javalis. Usa um dardo tranquilizante, anestesia o animal e aí você faz uma castração. Mas o que a gente tem que pensar, sim, é que isso é muito alto. O custo é grande, né? Então não existe, às vezes, interesse dos responsáveis em estar fazendo isso. O biólogo que faz o mapeamento dos javaporcos no Estado ressalta a importância de medidas urgentes para conter o desequilíbrio. Muita gente olha para o indivíduo, olha para o... Estamos caçando o bicho, coitadinho, né? Mas o quanto ele já pode ter levado de animais a extinções locais. Ele come ninhos de aves que põem ovos no chão. Então o único predador é o homem hoje, é o único, é o que faz o controle, é o caçador. A criação de javali se tornou um grave problema no Brasil e em outros países, inclusive nos Estados Unidos. É lá que um javali muito grande, de 300 quilos, apavora os moradores de um pacato município. Um caçador experiente decidiu resolver o problema, mas não será fácil encontrar, muito menos abater, o javali gigante. Eles são rápidos, extremamente inteligentes e famintos. Nos Estados Unidos, a preocupação com os javalis selvagens cresce a cada ano. Eles destroem plantações, matam outros animais e são um risco até para os seres humanos. Este caçador conhece o perigo de perto. Chris quase foi morto por uma dessas feras num dia em que saiu para caçar. Ele conta que ouviu o barulho de um animal e quando se deu conta, era um porco gigante, correndo em sua direção. Chris tentou pegar a arma para atirar no bicho, mas o animal foi mais rápido, perfurou a perna dele. Marca, que ele tem até hoje. Foi assim também com a família Anderson. Numa noite, na estrada, eles viram a enorme sombra de uma criatura. Só descobriram que era um javali quando o carro atingiu o animal e capotou várias vezes. Por sorte, eles sobreviveram. A caça aos porcos selvagens é permitida na maioria dos estados americanos, apesar das regras serem diferentes em cada um deles. Na Carolina do Norte, a população do javalis se tornou tão grande que a lei permite que eles sejam caçados durante todo o ano, dia e noite. Uma boa notícia para essa comunidade pacata, no leste do estado, que fica no meio das paisagens exuberantes de pântanos, florestas e fazendas às margens de um rio. Uma área que pouco sofreu com a expansão urbana. Um esconderijo perfeito para o que os moradores daqui chamam de monstro da floresta. Escondido na mata, está um porco selvagem três vezes maior e mais perigoso do que qualquer outro visto antes. O javali tem o tamanho de um urso, é capaz de destruir e atacar qualquer coisa que cruza o caminho dele. Jetweb é caçador. Ele resolveu que era hora de capturar o animal e acabar de vez com o desespero da cidade. Olha, escuta. A missão precisa ser calculada e planejada nos mínimos detalhes. O primeiro passo é descobrir por onde anda o javali gigante e tirá-lo do seu esconderijo. O caçador experiente espalha comida e instala câmeras na mata para captar flagrantes do animal. Ele volta constantemente para checar as imagens. Mas o monstro da Carolina do Norte não dá as caras. Os porcos, selvagens ou não, estão entre os animais mais inteligentes da Terra. Se escondem quando sabem que estão sendo caçados. Mas Jet é paciente. Depois de longos quatro meses, o javali gigante finalmente aparece. E o caçador fica impressionado com o tamanho da criatura. Ele quase parece prehistórico. Pelas imagens, ele tem certeza de que o animal é um macho experiente. O rabo do bicho tem o dobro do tamanho do rabo de um porco selvagem mais jovem. Com mais de dois metros de comprimento e quase 300 quilos, este javali é duas vezes maior e quatro vezes mais pesado que a média da espécie, com presas grandes o bastante para atacar e matar qualquer ser humano. Jet Web sabe que caçar um javali deste tamanho não é uma tarefa fácil. Por causa da pele grossa e da camada de gordura do animal, o caçador precisa de uma arma com calibre suficiente para chegar aos órgãos vitais. O Web também precisa ser bom de mira. Todas as imagens que ele tem do javali gigante são noturnas, o que dificulta ainda mais a operação. Uma luz branca assustaria o animal de 270 quilos. Então, Jet decide contar com a ajuda da natureza. Ele precisa da luz da lua para ajudá-lo a enxergar no escuro da floresta. A melhor época é durante a lua cheia. Jet também decide usar uma luz verde, já que os porcos não costumam enxergar a cor, segundo os caçadores. A noite perfeita para a caçada também não pode ter nenhum tipo de ventania. O barulho do vento atrapalha a sensível e potente audição dos porcos e inibem os animais de saírem à caça. O americano também explora o local para estudar rotas de fuga, um possível ataque. Ele decide que esperar pelo bicho em cima da árvore é a melhor chance de ter uma visão mais ampla do lugar. Jet mapeia o caminho que vai percorrer. Na área, não existe sinal de celular. Se a mulher dele não receber notícias, num prazo de 24 horas, saberá onde procurá-lo. A noite cai e a hora do encontro se aproxima. Os animais começam a sair das tocas, mas por enquanto não há qualquer sinal do javali. Depois de oito horas, o caçador ouve o barulho inconfundível. Mas assim que ele liga a luz, o javali foge e mata adentro. A maioria dos porcos selvagens não enxerga a cor verde, mas o porco gigante da Carolina do Norte parece ser mais esperto. Jet volta para casa sem cumprir a missão. Mas o caçador não desiste. Ele agora resolve usar uma luz vermelha que não deve ser detectada pelos porcos selvagens. Um laser também vai ajudá-lo a acertar o alvo em cheio. Semanas depois, lua cheia novamente. Jet Web então volta à mata. Ouve os primeiros barulhos do javali gigante horas depois e liga o laser vermelho. Mas pela segunda vez, o porco foge. Cansado, o caçador americano resolve se arriscar. Ele quer voltar à mata no escuro, contando apenas com a ajuda da lua e uma luz infravermelha, invisível a qualquer um. Jet sabe que cada vez que ele volta à floresta, a operação fica mais arriscada. Às duas da madrugada, o caçador detecta o movimento de um animal atrás dele. Ele tenta pegar a arma, mas de novo, é tarde demais. O vento mudou de direção e o cheiro do caçador espantou o javali. Jet não desiste de checar as câmeras na mata. Mas o porco gigante desapareceu. Pode ter mudado de esconderijo? Jet chama reforço. Nessa caçada, serão dois contra um. O tempo passa e ainda não há sinal do javali gigante. Como é que um animal enorme como este consegue desaparecer? Mas surge uma esperança. Um fazendeiro local afirma ter visto o javali. O porco gigante da Carolina do Norte viajou 32 quilômetros desde a última vez que encontrou o caçador. O novo esconderijo não é mais tão familiar para Jet. A missão fica cada vez mais difícil. Ele segue as pistas deixadas pela criatura. instala novas câmeras e joga comida para atrair o animal. Dias depois, as imagens registram o visitante esperado. O javali gigante está na área. O caçador sabe que essa é a última chance de eliminar o animal. Ele precisa ficar invisível para o javali. O bicho não pode vê-lo ou ouvi-lo nem sentir o cheiro dele. E as condições estão perfeitas, lua cheia e nenhum vento. Jet Web e o companheiro de caça vão para a floresta. Com cuidado, ele começa a escalada para o topo da árvore. Esperar pelo javali é um trabalho que exige paciência. O caçador finalmente ouve um barulho. Logo, os porcos aparecem. Um deles é muito maior que os outros. Web, não tem dúvida, é o javali gigante. Ele então se acalma, respira fundo e atira. Depois de dois anos, Jet finalmente captura a fera assustadora. Ele desce da árvore para ver o troféu de perto. Este vídeo foi filmado pelo caçador momentos após o tiro. O bicho parece ainda maior do que nas imagens. transportar um animal desse tamanho também não é fácil. Com a ajuda do carro e de volta ao acampamento, os caçadores colocam o javali na maior balança possível. Mas o porco selvagem ultrapassa o limite de 250 quilos. É difícil acreditar que Jet Web tenha conseguido caçar um animal tão grande e tão esperto? Mas os moradores da pequena comunidade da Carolina do Norte agora podem, finalmente, dormir tranquilos.